É um dia de nervosismo para mãe e filho. Cristina Ferreira vai aparecer, pela primeira vez, na SIC e Tiago acaba de mudar de escola. Com 10 anos, o único filho da apresentadora acabou de entrar para o quinto ano e, por isso, teve de ir para uma nova escola. No Instagram, a apresentadora falou sobre este dia que é de grandes mudanças para mãe e filho. Com friozinho na barriga, a nova estrela confessou que este é o caminho. Acabei de deixar o Tiago na escola. Começa hoje numa escola nova, no quinto ano. Hoje é dia de mudança. Para os dois. Ontem à noite, perguntava-me se estava nervosa. É tudo novo, né mãe? É filho. E por isso entusiasmante, começou por contar Cristina. Logo vou ter o mesmo friozinho na barriga que tinhas agora. Mas temos os dois a certeza que este é o nosso caminho. A noite serás tu a dar-me a mão, enquanto me vês no jornal da noite. Como te dei agora, na entrada da escola, disse a apresentadora ao filho. Tiago, agora com 10 anos, é fruto da antiga relação de Cristina com Antônio Casinhas. O casal separou-se em 201.Esta noite, Cristina Ferreira vai estrear-se no canal de Carnaxid, depois de 14 anos na TV. O casal separou-se no canal de Carnaxid, depois de 15 anos na TV.